e aí galera do youtube beleza tudo bem com vocês e hoje trazendo mais uma dica pra vocês é isso mesmo pessoal pessoal o seu carro está consumindo gasolina eu vou estar falando pra vocês aí um fatores do que pode ser primeiro fator se o pneu do seu carro ele estiver baixo seu carro vai forçar mais vai consumir mais vai gastar mais gasolina segundo fator verifica os cabos de vela porque se o cabo de vela do seu carro estiver falhando roubando corrente vai também consumir mais gasolina e se a vela do seu carro também estiver ruim não se vai queimando direito vai consumir mais gasolina e o terceiro fator gasolina ruim se o posto de gasolina que você coloca gasolina ele se tiver uma gasolina adulterada aí o que vai acontecer seu carro vai consumir mais e vai andar menos e além disso pessoal vocês vão aí prejudicar o motor do seu carro então você cala e calibrando o pneu do seu carro verificando aí é gasolina é uma gasolina boa tem uma gasolina de qualidade porque é muito difícil achar um posto tem uma gasolina de qualidade qualidade e verificando aí se é gasolina de qualidade pneu calibrado vocês verificando aí se a vela do seu carro tá boa se os cabos tá bom verifica se não tem nenhuma bobina aí faiana bobina do seu carro se a bobina do seu carro estiver faiana também seu carro vai ficar mais fraco vai consumir mais gasolina os bicos pessoal geralmente os bicos a cada um ano fazer a limpeza dos bicos para manter aí sempre o carro em dia aí você vai estar consumindo mais gasolina porque a gasolina nós vemos aí está no preço de sete reais seis e cinquenta seis e oitenta varia de posto a posto então assim se o pneu do seu carro estiver descalibrado ele vai forçar mais é a mesma coisa de um carro se o seu carro estiver pesado com muito peso e vai consumir mais gasolina e se o pneu estiver descalibrado também vai consumir mais gasolina então verifica aí a calibragem do pneu do seu carro verifica aí se está mandando as correntes do cabo para vela direitinho ver se a bobina está boa verifica se a junta do motor não está queimado porque quando a junta do motor começa a queimar ele começa a falhar começa a consumir mais gasolina começa a ficar fraco e geralmente quando a junta do motor queima ele cria uma água ali naquela na tampa do motor do seu carro cria uma água e você abre a tampa do motor do seu carro se você vê que a tampa do motor do seu carro esse velho é óleo misturado com água branquiçado é que está misturando água está consumindo mais gasolina o seu carro está perdendo a força então é uma dica que eu tô trazendo pra vocês é que é economizar a gasolina aí se rodar mais com a gasolina primeira coisa uma gasolina de qualidade nem verifica o que você está colocando porque eu estava bastando um posto aí eu colocava 40 50 reais no outro dia cadê a gasolina gasolina evaporava gasolina adulterada então assim verifica e o posto que você está colocando a gasolina aí eu tenho certeza se colocar a gasolina de qualidade aí verificar esse vídeo aí vocês vão rodar mais e vai economizar mais beleza pessoal é mais uma dica trazendo pra vocês aí como vocês aí economizar na gasolina porque a gasolina está muito caro tá difícil mesmo que pelo preço que tá de que a pouco vai chegar em 10 reais um litro de gasolina aí ninguém mais vai conseguir andar de cá porque 10 reais um litro vai só aumentando só aumentando mas deixa essa dica pra vocês aí beleza se inscreve no canal aí para fortalecer aí e dá aquela força aí beleza pessoal fui